Olá, chequetal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre visitas chatas. Mas antes de começar, se inscreve no canal, clica no gostei e toca o sininho. Não sei se é o teu caso, nem o teu caso também, mas eu odeio receber visita inesperada. E as esperadas também. Quando tu tá assim, ó, parramado no sofá, um domingão, né, não querendo, pé pra cima, pijama todo surrado, mas... e me aparece uma visita de surpresa. E aí 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 Estava passando aqui perto e pensei por que não visitou meu amigo? É um bom horário, domingo de tarde fazer uma visita para o amigo. Claro! E aí a gente podia colocar as fofoca em dia, né? Hã? Hã? É... Tá bom? Entra aí. Ah, com licença! Nossa, que pijama bonito esse, né? Parece a minha camisa, né? Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Aquela visita que chega bem na hora da boia. Tu tá ali ó, no meio do churras ali, né? Tem um flafuzinho ali com essa aula. Cansado com essa aula, vou ter um mal. E a visita me aparece na hora do churrasco. Visita fila boia. E aí? Fala, compadre. Que que manda? Eu tava passando aqui na frente e me deu uma saudade do amigo e eu pensei, vou fazer uma visita. Saudade, eu sei. Saudade, é. Hã? Que cheirinho é esse? Não tô sentindo. Ah! Churrasco. Vai me dizer que eu dei a sorte de estar passando aqui e vim fazer uma visita e tá rolando um churrasco. Que sorte, né, Chi? Bater na minha casa ao meio-dia de domingo e eu tá fazendo um churrasco bem na hora. Nossa, mas tá demais o cheiro. Dá licença, vamos lá dar uma confirmada. Tem uma carinha bem passada. Ô, 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 ô. Para aí, Chi. E quando tu não sabe que tem visita em casa e passa aquela vergonha. Na madrugada vi trola rolando um blues, trocando de biquíni sem parar. Tu perguntava tu e o holandês. Tu te abraçava tu e o holandês. Amar você. Com o cano. Entrei de caia aqui no navio. Che, esse velhão me traz uma caixa de fósforo. Preciso riscar uns palitos ali, queimar uns palitos. Que bá! Vou te falar, o negócio tá... Opa! E aí, Chi? Não vi que tinha visita, hein? Tudo bem, hein? Ai, que bárbaro. Visita surpresa, né? Tudo bem. Mas tem uma visita que é a top of mind das visitas chatas. Sabe qual é? A visita da sogra. Minha sogra? Oi, meuzinho. De mala? Aham. Mas vai ficar até quando aqui, Chi? Ah, até tu enjoar de mim. Bom, então não vai ficar nem pra um cafezinho. Ah, sai daí! E no meu tempo, Chi? Quando eu era piara iruguaiana e chegava uma visita lá na minha casa, rapaz do céu, eu e os meus irmãos, a gente ia cumprimentar a visita, ó, todos. Um por um ia lá cumprimentar as visitas. Hoje em dia, rapaz, essa piazada mal criada, mal e mal, sai do quarto. É verdade. Não sai do quarto nem pra cumprimentar a visita, rapaz. Bate, desculpa aí o desabafo, é que eu fico louco com essa geração Y. Ô, 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 para, para, vamos continuar, vamos continuar. Ô, Júnior, a tua mãe não te falou que tem visita lá na sala, Chi? Falou? Por isso mesmo que eu tô aqui. Cheio, teu pai não entendeu a educação, não, Pia? É que tu é o meu pai, né? Ah, é. Boa memória. Olha aqui, ó. Desce lá que o pessoal quer te ver. Vamos lá. Vamos. Ah, quer me ver? Mostra uma foto minha pra eles, então. Ah, mostrar uma foto tua. Tá, tá bom. Então tá. Essa aqui tá ruim. Essa aqui tá ruim do bode. Ah, ô, paiê. Que barulho é esse? Eu tô tentando me concentrar no Fortnite ali. Tu disse que era pra ver as fotos. Nós estamos mostrando as fotos pro pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando tu era pequenininho. Olha aqui, olha aqui. Essa aqui, ó. Ele tomando banho ali, ó. Olha como era pequenininho. É pequenininho. É pequenininho. É pequenininho. É pequenininho. É pequenininho. É a visita que fica desdenhando da tua hospitalidade e faz desfeita. Quem é esse aqui? É teu, Léo? É meu, é meu. Toma aí, Che. Ó, tu sabe que todo gaúcho apartamento adora tomar um mate, né? É verdade. Mas me diz uma coisa, tá adoçado? Que adoçado, Léo? Tá louco? Que adoçado, Che? É que eu não consigo tomar mate sem estar adoçado, porque é muito amarga a erva ali. Fica... Eu vou passar a vez. Quer? Bom, mas todo mundo vai ficar com churras, né, Che? Opa! Acho que é bom! Comprei uma carne especial. Todo mundo fica, né, Che? Claro! Mas que carne que vai ser? Costelão, rapaz. Arrumei um costelão. Mas daquele de lanusar os bigodos. Vamos lá, Che! Não, não, não. Costelão é muito gordo e tal. Eu não posso comer gordura. Não tem um vaziozinho, uma coisinha assim mais light? Não? Não, não, não te preocupa. Não te preocupa comigo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o aplicativo aqui. Eu vou pegar um sushizinho. Aham, aqui ó. Oito peças de sushi. Oito sashimi. Ah, um temaki também. E a visita. Que aproveita a visita pra ter vendido alguma coisa. Tem cara de pau nesse mundo, Che. Aí aquela pescaria... Inclusive o Licurgo tava na pescaria, você lembra? Que pescaria! Ai, para tudo! Para tudo! Meu Deus! Para tudo! Uhum! Olha o que eu achei aqui. Que sorte de vocês! Olha aqui, dá uma olhadinha aqui. O senhor vai adorar. Olha aqui, pode olhar. Fica tranquilo. Homem também usa. Homem tem que cuidar também. Dá uma olhadinha aqui, guri. Produtos de qualidade. Uhum! Só coisa boa. Pode olhar. Uhum! Olha esse aqui. Olha, esfrega esse cheiro. É muito bom. Uhum! Aí, ó. Pode... Ó, esse aqui é bom. Muito bom esse, ó. Ah, esse aí. A Silvelina vai gostar. Compre esse aí. Ai, que bom gosto. Ótima escolha esse aqui. Nossa, muito bom esse. Alcança a caneta, Licurgo, para nós. Isso, alcança a caneta para ir anotando. Isso! Esse aqui, pode anotar esse aqui também. Ai, esse é top demais. E a visita sem noção. Que não se toca que tu quer que ela vá embora, né? Tu já deu todas as letras. Tu desligou o wi-fi. Tu botou no canal que tá dando missa. Tu já... Pelo amor de Deus. Cê deu todas as em direto. O camarada não se toca. As famílias... Tchê, tá tarde, é? Tá, tá tarde, é. Mas não te preocupa. Eu tô acostumado a dormir tarde. É, mas é que amanhã eu tenho que acordar bem cedo, porque trabalho cedo, amanhã tem que acordar cedo amanhã. Ah, mas eu também tenho que acordar cedo. Eu tô acostumado, tenho que abrir o armazém, né? É, mas é que diz que a pessoa tem que dormir uma certa quantidade de horas, né? Porque senão, né, o sono é muito importante. Ah, é, os médicos dizem, no mínimo 8 horas, né? Tem que ir dormir, né? Não, mas olha só. É, 10 horas aqui. Vou fazer o seguinte. Coloca no doze ali. Vai começar um filme legal ali, inédito. Titanic. É, é longo, mas é bom. Diz que é bom, é. Coloca ali. E depois desse filme tem outro ainda. É, a gente podia ver no corujão aquele Senhor dos Anéis. Vai passar trilogia. A gente podia ver. Coloca no doze ali. Ai, o Jack morreu não pode ser. Não sei porque tu deixou ele morrer. Na verdade, Shekia, a visita sempre te dá um grande prazer. Quando ela vai embora. Então tá, né, Shekia? Ah, obrigado. Foi um prazer. Voltem sempre. A casa é de vocês. Ah, não. Muito obrigado. A mãe que você volta, viu? Não, não, não. Não te preocupa. É da Silvia Helena. Devolve amanhã, Shekia. Amanhã, não tem problema. A casa é de vocês, tá, Shekia? Foi um prazer. Pelo amor de Deus. Que gente bem chata, Shekia. Pensei que não ia embora nunca, rapaz. Olha, vou ter que comprar mais umas três vassouras dessa aqui, Shekia. Uma só não deu conta. Vou aproveitar e vou devolver o veículo da minha sogra. Sogra! Ó, aproveita e vai voando pra tua casa. Shekia, gostou do vídeo? Então clica no gostei, tá bueno? E se tu tem alguma ideia aí de vizinhança, né? De visita chata, pode escrever aqui nos comentários, Shekia. Que a gente faz mais um. É verdade? É verdade. Esse vídeo tem a participação louca de especial dos nossos amigos Dudu Weber e Maikinho Pereira. Segue eles aí no Instagram, Shekia. Te liga no canal do Guri. Toda quarta-feira tem vlog novo. E no sábado, agora, tem o programa do Guri. Também, todos os sábados, no canal do YouTube. Quer te divertir aqui, ó? Tem dois videozinhos aqui pra tu curtir, ó. Azar!